Um processo que vai auxiliar muito aos profissionais que trabalham com modelos fundidos é agora esse recurso da versão 2017. Observem como funcionava anteriormente. O Brutel não era criado automaticamente, então ele criava uma caixa direta em cima do modelo 3D. Agora na versão atual, o que acontece? Eu tenho dentro das preferências esse recurso aqui, o bruto automático criado com base no modelo. O que vai proporcionar isso daí? Essa velocidade. Exatamente no momento em que eu clico no simulador, eu já tenho todo esse processo de forma rápida e direta. Observem aqui, eu já tenho todo o bruto criado para poder estudar, e validar o processo de usinagem.